Olá a todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é sobre punks plantas alimentícias não convencionais e também sobre sobrevivencialismo aqui esse conhecimento aí de plantas alimentícias não convencionais e e artes materas ela tá inserida na sobrevivência então hoje eu vou mostrar para vocês ó vendo que aqui ó tem um cacho dessa palmeira espinhenta chamada palmeira Tucum e esse cachinho aqui tá verde ó mas eu colhi um outro cachinho que tá aqui dentro ó que tá maduro tá e essa planta essa fruta é muito saborosa tá é muito saborosa pena que ela já quase não tem polpa é só um gostinho mesmo em volta de uma de um caroço ela tem um caroço só né um coquinho ela é uma fruta muito boa o pessoal pede bastante licor dela eu faço aí esse licor de tucum aí para vender nas feiras só que devido essas mudanças de tempo aí ele tá muito tá não tá produzindo muito bem tá depois eu vou fazer uma aproximar ali para vocês verem a quantidade de espinhos tá e esse espinho aí depois que ele entra na mão ou algum lugar é bom tentar retirar ele no outro dia que daí dá uma inflamadinha queria uma uma inflamaçãozinha na volta dele e às vezes apertando ele já salta ou com uma agulhinha né sempre tem que ter uma agulha aí no kit primeiro socorro tá então além do dessa polpa bem pequenininha que a fruta tem o carocinho ó esse aqui eu quebrei com um alicate do canivete suíço ó ele tem um coco um coquinho dentro tá como todos todos os os coquinhos aí ele tem esse coco branco dentro tá é coco é igual a coco tá então às vezes uma planta aí que ela é até temida no mato por encostar a mão e tá cheio de espinho ele também pode ser uma planta aí usado aí na sobrevivência tá comendo essa mini polpinha que tem na volta que tem na volta é mais um sabor doce muito saboroso tá mas tem também o carocinho o coquinho aí ó tem o coquinho dentro da da semente né tá eu não procuro eu não eu procuro não estragar a semente para plantar né eu jogo vou jogando no mato e vai nascendo tá mas uma necessidade a gente quebra ela com alicatezinho ou até com com pedra mesmo e como esse coquinho dentro tá sendo que o coco também é uma baita fonte de alimentação né tem óleo né e aqui tá o cacho o cacho dele ó só que esse cacho tá é verde tá isso aqui a quantidade de espinho que tem nas folhas também tá cacho verde esse barulho chato aí que vocês ouviram é o tripé aqui que faz barulho tá mas isso aí o vídeo não é pra né pra bonita é mais para conhecimento mesmo tá e esse pé aqui eu deixei ele tá na bem na perto da casa de pedra dá uma sombrinha no verão e não ocupa muito espaço e produz essa fruta muito boa e também serve de quase que uma cerca viva né tá aí o pé de tucum essa palmeira ela não é que nem a palmeira jussara que nasce uma e quando corta morre o pé essa aqui ela nasce em toiceiras tá uma toiceira ali grande ali ó com vários espinhos e vários pés e olha ali ó quanto espinho tem tá e às vezes a gente cortando mato com facão no meio do mato acontece de cravar um espinho às vezes até cai alguma folha dessas caiu em cima da do braço da mão já entra espinho é um espinho bem bem danado ó então é isso palmeira tucum mais uma pãe que eu já tinha feito alguns outros vídeos eu não faço mais vídeos sobre ela porque não é uma planta assim que produz muito e toda época então vou encerrar o vídeo com a visão lá da da montanha lá da reserva biológica da serra geral e muito obrigado por ter assistido até o próximo